Aí galera, isso aqui é um ar-condicionado da Philco de 9000 BTUs Tô com ele ligado aqui Instalei do lado de dentro Vou mostrar pra vocês aqui Isso aqui é o tamanho do quarto que eu tenho ele Essa bagunça aqui é meu escritório, de vez em quando eu durmo aqui na verdade Na minha loja lá embaixo Às vezes eu durmo aqui, que eu tô muito cansado, fecho tarde e eu comprei um ar-condicionado Aí eu deixo umas roupas aqui também, que às vezes eu tomar banho e tal Um monitor ali das câmeras Aqui ó, esse é o ar-condicionado Philco 9000 BTUs Eu tô usando ele no 25, meu quarto tá geladinho Eu tô fazendo avaliação porque eu recomendo esse ar demais Tô com ele há dois anos, não me deu nenhum problema Gela com força Às vezes tá muito quente, eu ponho no 16 e vou dormir Eu acordo duas, três horas da manhã Esse quarto aqui ó Ele é um quarto de 5 por 4 Eu acordo duas, três horas da manhã E esse ar-condicionado tá tão gelado que parece que tô na câmara fria Eu tenho que desligar ele Eu limpo o filtro dele uma vez a cada seis meses Supostamente você tem que limpar todos os meses Mas eu nunca me preocupei muito, não dá problema Depois de seis meses ele suja muito, tem que limpar Porque afeta um pouco a maneira que ele esfria Quando tá muito sujo o filtro, ele perde potência Mas assim, eu recomendo muito esse ar-condicionado É um ar que eu gostei mesmo Dois anos que eu tenho ele E olha que supostamente você tem que dar manutenção, limpar o filtro A cada mês Eu limpo a cada seis meses que eu vou limpar esse filtro Então eu demoro muito limpar o filtro E esse ar-condicionado eu recomendo pra vocês Porque eu acho ele excelente, excelente E olha que eu dou péssima manutenção nele E ele é excelente Vou mostrar o controle pra vocês rapidinho dele Pra vocês verem Esse aqui é o controle dele Aqui liga e desliga Não sei se dá pra ver as funções pela câmera E ele tem umas funções aqui Função silenciosa Que é pra quando você tá dormindo Ele também troca Além do ar-condicionado Ele tem a função climatizador A função vento seco Ele fica praticamente como ventilador Ele tem algumas funções Infelizmente eu tô vendo que a câmera Aqui não tá pegando as funções dele É... Pra mim mostrar pra vocês Infelizmente minha câmera não é de alta qualidade Não tá pegando direitinho Eu queria mostrar as funções dele Mas aqui sobe e desce Aqui liga e desliga Aqui eu modo Aqui vai mostrar No caso tá ar-condicionado agora Mas ele pode ficar climatizador Só mudando o modo É... Nunca deu problema Nenhum controle Nem o ar E eu recomendo muito Se vocês forem comprar Eu paguei nesse ar 4.900 a vista Aqui no interior de Minas Eu comprei Nas lojas Zema Que nem existe mais Parece que... Eu acho que na verdade Já está aberta Não sei se vai falir Aqui as lojas Zema E ele tem garantia De dois anos também Não sei nem o que vai virar disso Mas independente De onde você compre ele Esse ar é muito bom E olha que eu dou pouquíssima manutenção dele E... Excelente Excelente Eu recomendo a vocês Olha aqui O quarto Igual eu falei Ele é um quarto de 5x4 Então não é um quarto pequeno E ele gela muito E gela rápido Se estiver muito quente Com meia hora Está geladinho O cepolho no 16 Se tiver um clima mais ou menos Com 10 minutinhos Você já vê que refresca bastante Então eu recomendo Pessoal Essa minha avaliação do ar Infelizmente Eu não pude mostrar o controle direito Porque infelizmente Minha câmera aqui Não é das melhores Mas eu recomendo muito Esse ar-condicionado E desculpa a bagunça Aqui Porque isso aqui é meu escritório Na verdade Eu durmo aqui de vez em quando Né Mas eu fico muito aqui Durante o dia Então esse ar fica ligado 12 horas por dia 8 horas por dia Entendeu Então é Eu pago só diário Deve pagar uns 300 reais por mês Porque aqui também é meu escritório Né Eu faço tudo aqui E minha loja fica lá embaixo Aí eu fico muito aqui Durante o dia Quando eu movimento Esse horário Por exemplo 3 horas da tarde Com o movimento fraco Eu fico aqui Eu mexo com as minhas coisas Pago conta Treinar a área toda Aqui eu tenho um estoque de cigarro Então eu gasto muito ele Porque eu fico aqui muito em cima Eu deixo até escova de dente aqui Porque eu fico muito aqui No trabalho Sabe Então é isso pessoal A revisão dele O ar Filcon Excelente Vale muito a pena comprar Não vão se arrepender Ar-condicionado A Filcon 9000 BTU Esse ar Você acha ele De 4 a 5 mil reais Geralmente o valor dele A vista Depende do lugar Eu paguei Se não me engano 4 800 Ou 4 900 Um trem assim que eu paguei nele Mas depende de onde você compra Ele vale muito a pena Galera E vale lembrar Que esse ar Eu comprei 2 anos atrás Então esses preços São de 2 anos atrás Hoje talvez ele vale um pouco mais Mas vale muito a pena E ele é um inverter Olha lá Não sei se a câmera mostra É um wire inverter E ele é um inverter